Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta terça-feira está no ar. E hoje, a terça-feira foi marcada por desespero dos familiares dos detentos. Do lado de fora dos presídios, eles buscavam notícias. A polícia permanece em busca de foragidos e os líderes da rebelião devem ser transferidos para presídios federais. É meu irmão que está lá dentro. Eles não estão nem deixando notícia porque eles não entram lá e dão notícia aqui fora. Poxa, dá notícia. Desde domingo, parentes dos detentos tentavam chegar até os presídios, onde as rebeliões aconteciam. Mas eram impedidos por uma barreira policial que só foi desfeita horas depois do fim do conflito. Ficou melhor pra senhora? Ficou. Ficou, né? Que a gente pode ter acesso deles aí dentro, né? 56 detentos foram mortos no Compage e 4 na unidade do Puraquecuara. Grande parte das mortes e fugas foi registrada no complexo penitenciário Anísio Jobim, maior presídio do Amazonas. Horas antes do início da rebelião, houve até festa de Réveillon na cadeia. Nesta terça-feira, a Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB culpou o Estado pelo massacre. O maior desde o Carandiru, em 1992, quando mais de 100 detentos foram mortos. O Estado foi omisso e será responsabilizado criminalmente e civilmente por isso. Juntar fogo e gasolina foi temerário e criminoso. Mais de 200 presos já foram transferidos para a cadeia pública de Manaus, que foi desativada em outubro e seria transformada em museu. Além da transferência de presos para a cadeia pública, a Secretaria de Administração Penitenciária e o Ministério da Justiça e Cidadania decidiram enviar para presídios federais os líderes da rebelião, assim que eles forem identificados. Nós sabemos mais ou menos quem são os líderes, porque nós tratamos com alguns deles nas horas da negociação. Mas esse saber não é suficiente. É preciso provar. E você só prova através de uma investigação formal, que é o inquérito policial. A Organização das Nações Unidas pediu urgência na investigação das mortes. O Brasil é o país com a quarta maior população carcerária do mundo. O ministro Alexandre de Moraes visitou o complexo penitenciário nesta terça-feira e disse que mais da metade das vítimas não tinha ligação com nenhuma facção. Afirmou ainda que os presos não devem ser separados de acordo com o grupo criminoso. Nós temos que controlar melhor os presídios. Nós temos que separar a criminalidade organizada por periculosidade de crime. Não, porque A pertence a determinado grupo e B a outro, cada um fica com o presídio. O presídio não é de facção. O presídio é do poder público. A crise no sistema prisional do Amazonas fez o governo federal acelerar o Plano Nacional de Segurança. Devem ser investidos mais de um bilhão e meio de reais nos presídios de todo o país. Esse dinheiro vai servir para dar segurança aos presídios. Tanto com a aquisição de 3 mil scanners, para que todos os presídios tenham scanner. Isso soluciona dois problemas. Um em relação a familiares, amigos dos presos que vão realizar as visitas, principalmente as mulheres. Nós passamos a fiscalizar melhor a entrada de celular, de armamento, entrada de objetos que não podem ingressar. As buscas pelos fugitivos em Manaus continuam. 54 já foram recapturados. A empresa farmacêutica Brian Pharma anunciou que vai recolher 119 lotes de medicamentos por causa do que chama de um equívoco no processo de pesagem. Entre os produtos que serão recolhidos estão amoxilina, nibesulida, dipirona, doril, epocler, biotônico fontor e maracugina. Segundo a empresa, não há indicações de que o uso desses remédios possa ter efeitos adversos à saúde, além dos previstos em bula. O anúncio do recolhimento foi publicado nesta terça-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que também determinou a suspensão dos produtos. Para conferir o número dos lotes que serão recolhidos, é só acessar a página da Anvisa na internet. E hoje de manhã, o incêndio atingiu uma loja de acessórios de carros e três casas na Praça 14, zona sul da capital. Moradores aflitos. Medo de todos nós aqui, porque todas as casas são grudadas uma na outra. E o medo foi grande, porque se passa para outra, ia passar para cá também. Ia ser um desespero. Estava muito quente, estava quentíssimo lá atrás. Mas nós temos um Deus que tudo pode e ele não permitiu que nada acontecesse. O fogo se espalhou muito rápido e destruiu todo o depósito desta loja de acessórios para carros e outras três casas de uma vila que fica atrás do estabelecimento na Praça 14. O incêndio foi de grandes proporções. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram usadas, porque o medo era que o fogo se espalhasse para as lojas e as outras casas. Esse local, ele estava me falando, tem tinta, tem vários materiais inflamáveis. Então, muito material combustível, muito inflamável, um curto-circuito, uma fagulha, em qualquer ponto inicia um início de incêndio. E que se não tiver um extintor simples, que custa 80, 90 reais, e um pessoal técnico habilitado ali, aquela chamada brigada de incêndio, para extinguir esse pequeno toque de incêndio, esse incêndio, ele vai aumentando, aumentando ao ponto de chegar o que chegou. A grande nuvem de fumaça atraiu os moradores da área. Alguns deles se mobilizaram e conseguiram retirar os idosos das casas. Não queriam sair, mas nós conseguimos fazer que eles ajudassem a gente, porque era perigoso, né? As três casas já pegando fogo também nas paredes, e podia ser prejudicial para eles, né? Parte do teto da loja desabou, e o Corpo de Bombeiros criticou a falta de sistema anti-incêndio. Quando chegou o primeiro carro de combate de incêndio, eu cheguei junto, eu fui na edificação de um lado para ver se tinha o sistema preventivo que é exigido pela legislação do Corpo de Bombeiros, que ajudaria pelo menos na proteção dessa edificação. E não tinha nada, então teve que chegar mais carro para poder proteger. Apesar do susto, ninguém se feriu. Os moradores que inalaram fumaça foram atendidos pelos bombeiros ainda no local. Técnicos da Defesa Civil do município foram avaliar a área atingida pelo fogo. Futebol Nacional apresentou hoje a Comissão Técnica e os jogadores para a temporada deste ano. O Leão da Vila disputa a Copa Verde e o Barezão. 2017 mal começou e a equipe do Nacional já se prepara para a temporada. As atividades começam dia 9. Quem vai comandar o Nassa é um velho conhecido do clube, Ader Baulana, e ele já definiu as prioridades. O tempo é curto, é, mas eu nunca tive dificuldade em montar time em 10 dias, 15 dias, 20 dias. Futebol é jogado e a gente tem que ter sempre a perseverança, saber que tudo é possível. Queremos ser campeão, mas estando na Copa, na Série D, o ano que vem, na Copa do Brasil, já é um grande público que nós vamos dar, já que deixaram o Nacional sem nenhum calendário. É só que este ano o Leão da Vila vai precisar se superar. Segundo a presidência, o orçamento vai ser 70% menor comparado ao ano passado. O que nós estabelecemos foram alguns critérios para tomada de decisão para qualquer tipo de despesa no Nacional. Isso inclui contratação de jogadores, contratação de comissão técnica. Então nós trouxemos o gestor e passamos a ele o limite que o Nacional poderia trabalhar agora dentro de uma margem de segurança para assumir as suas responsabilidades. José Reis, gestor de futebol do Nacional, diz que apesar da realidade financeira, o time vai sair em busca de resultados. Zé já trabalhou em vários times do país, como Boa Vista do Rio de Janeiro, Portuguesa de São Paulo e o Criciúma de Santa Catarina. Trabalhar dentro da nossa realidade. Sabedor que a responsabilidade é grande, que a cobrança será grande, mas a nossa estrutura vai ter que ser uma estrutura muito pé no chão, diferente das outras temporadas aqui. Além da diretoria e comissão técnica, seis novos jogadores vão fazer parte do elenco. Pablo Goleiro, que foi semifinalista do Campeonato Estadual do Amazonas na temporada passada, um atleta que foi indicado pelo Lana. O primeiro jogo do Leão da Vila pela Copa Verde é no dia 29 deste mês, fora de casa, contra o Galvez do Acre. São Caetano e Osasco jogam em Manaus neste sábado pela Superliga Feminina de Vôlei. Mas ainda restam muitos ingressos disponíveis na Arena Amadeu Teixeira, local da partida. Durante toda a manhã, quase ninguém foi à bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Dos 10 mil ingressos disponibilizados para o jogo, até agora apenas mil foram vendidos. A partida vai ser um duelo paulista entre São Caetano, que tenta sair da nona posição, contra as meninas de Osasco, que buscam a liderança da Superliga. Esse vai ser o segundo jogo realizado aqui em Manaus pela Superliga de Vôlei Feminino. O primeiro foi em novembro de 2016. E mesmo com pouco movimento na bilheteria, de acordo com a Segel, no próximo sábado, são esperadas mais de 5 mil pessoas. Um público maior do que no primeiro jogo. Não só a Superliga, como a CBV tem visto com bons olhos, tanto que já estão, eu dizendo aqui em primeira mão, conversando conosco da possibilidade de um jogo da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino aqui em Manaus. É despeito do público, que foi o maior público da Superliga esse ano. E a gente espera que a população possa comparecer novamente. A Alessandra assistiu no ano passado a vitória do Praia Clube sobre o São Caetano por 3 a 0. E agora já garantiu o ingresso dela para sábado. Sempre acompanho todos os jogos da Superliga. Com a possibilidade de ter o jogo aqui, compro ingresso para mim e para minha família. A família de Geraldo é apaixonada pela modalidade. E hoje também aproveitou para comprar os ingressos. É preciso levar um quilo de alimento não perecível para pagar o valor de meia entrada. E ele aprovou a iniciativa. Além de participar dos jogos, a gente está ajudando. Os ingressos custam R$ 30,00 a arquibancada superior, R$ 50,00 a inferior e R$ 100,00 a área VIP. Lembrando que todos são valores de meia entrada. A partida entre Osasco e São Caetano é neste sábado, na Arena Amadeu Teixeira, a partir das 8 da noite. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.